Fala galera, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal Listerando e hoje é uma receita que muita gente quando vem da academia, chega em casa, não tem o que comer, né? Não quer comer comidas pesadas para poder destruir tudo aquilo que fizeram na academia. Então hoje eu vou fazer uma receita que é bem light e ótimo para você ficar legal para ir dormir, beleza? Aproveitando, deixa seu like, seu comentário, compartilha com todos os seus amigos e se inscreva no nosso canal. Lembrando galera que os ingredientes estão na descrição do nosso vídeo. Agora vamos para o modo de preparo? Vamos colocar a primeira goma, o ovo, o queijo ralado, a linhaça, Um pouco de sal Orégano a gosto Pimenta calabresa a gosto Cenoura ralada Óleo Agora vamos misturar Óleo Galera, já está pronta a nossa crepioca Mas também você pode colocar aveia, pode colocar chia, pode colocar beterraba, repolho, seja o que você achar melhor para poder fazer a sua crepioca, né? Fica ao seu critério Então vamos agora para a frigideira preparar a nossa crepioca Como eu falei, essa crepioca foi que eu inventei, né? E ela é recheada, então eu vou ensinar para vocês como nós podemos fazer a crepioca recheada, tá? E aqui está também o queijo e aqui está também o queijo e o queijo e o queijo e presunto para a gente poder colocar tudo light, tá? E também, galera, pode ser também qualquer recheio, peito de peru, frango, calabresa, fica ao seu critério, tá? Então hoje eu fiz bem light, porque eu acabei de sair da academia Então isso aqui é ótimo para quem chega da academia e quer se alimentar Agora, galera, nós colocamos um pouco de azeite, né? Para poder... Não... Se caso você tiver aquela frigideira... Teflon Teflon Obrigado, mano Eu não me lembrava Você não precisa colocar Tá? Mas já que a minha, já o teflon já foi já... Muito tempo Eu coloquei aqui E aí faz uma trouxinha aqui com papel, toalha, né? Só para tirar o excesso da... do óleo, né? Do azeite Então vamos lá, galera O que se faz, né? Sempre tem que ficar mexendo aqui Porque a goma de tapioca Às vezes endurece um pouquinho Tá? Mas sempre é bom ficar mexendo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vamos para a melhor parte Provar a nossa crepioca recheada Bora agora provar galera A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, ficou uma delícia, galera Faça essa receita na sua casa Que você vai adorar Deixe o seu comentário E também o que você quer Qual é a receita que você quer É isso aí, galera Até o próximo vídeo Tchau